E é o beat, só manda, ela tá tocando no paredão Antes dia eu senti no beat, sucesso com a mulherada Nem se dá culpa Calma, relaxa, vê se tem alguém passando Se for alarme falso, tu continua sentando Sentando, sentando, 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 tu continua sentando Jacaré que te mandou e vai mandar pra ela Vai descer na teca, vai sobrouca Jacaré que te mandou e vai mandar pra ela Vai descer na teca, vai sobrouca Jacaré que te mandou e vai mandar pra ela Vai descer na teca, vai sobrouca Vai, 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 vem sentar pro pai Calma, relaxa, vê se tem alguém passando Se for alarme falso, tu continua sentado Sentado, sentado, sentado Tu continua 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 sentado Jacaré que te mandou e vai mandar pra ela Vai descer na teca, vai subir Jacaré que te mandou e vai mandar pra ela Vai descer na teca, vai subir Jacaré que te mandou e vai mandar pra ela Vai descer na teca, vai subir Vai, 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 vem sentar pro pai Calma, relaxa, vê se tem alguém passando Se for alarme falsa, tu continua sentado Tu continua sentado